Como você pode ver, essa instalação ficou escondida, e por um bom motivo. Quando a hora chegar, vou te explicar o porquê. Por hora, explore-a da melhor maneira que puder. Então, boa hora apaziada, iniciando aqui. Segura, e isso tá afetando as divisões. Você vai realizar muitas tarefas para mim, enquanto ainda coopera com as divisões. Continue como sempre, mas sob nenhuma circunstância, eles devem saber que você está trabalhando para mim. Isso é um segredo, entendido? Beleza, hein? Então, estamos aqui na moita, aliás, já apaziada a DLC do Dr. Who. Do zíbrido, né? Então, vamos embora. No último episódio, a gente estava na morta normal, né? Agora estamos aqui. Vamos começar instalando os negócios aqui. Então, aqui a gente vai mexer com o zíbrido, hein? Então, cuidado mais aí. Centro da UC também, né? Se não tem jeito. Deu para pôr ele aqui, velho. Como é que eu... Ah, peraí. Peraí que vai dar, peraí. Cara, como é que foi? Peraí. Ah, sim. Peraí. Foi. Um monte de tempo só posicionando o negócio. Não temos lucro por minuto, né? Então, a gente tem que dar um jeito aqui de crescer esse lugar, né? Aí já tem o centro da UC. Falta só o posto da guarda florestal aqui para controlar os bichos, né? É, fechou, né? O resto é meio opcional, pô. Vamos já pôr aqui também um abrigo. Uma lanchonete. E agora a gente precisa fazer um cercado, né? Senão fica difícil, né? Agora não vai ser emissão nenhuma para fazer aqui, cara. Estou tentando entender qual é o propósito desse lugar. Vamos ver. Sei que é o híbrido, né? Mas... ... ... Vamos lá. Pronto. Beleza, mano. Eu acho que a gente tem que começar com esse aqui. Aí vai depois fazer as missões, né? Tá bom, então. Vamos ver como é que é. Adaptação, recém-chegado, melhor avaliação e outras coisas aí, né? Então vamos começar aqui, então. Esta oportunidade é muito mais para deixar passar. Então não deixe. Então tá bom, vamos pôr outro Serato Assauro aqui, cara. Oi, tem um espacinho da hora aqui, cara. Na moral mesmo, tem espaço grande. Vamos lá ver como é que é essa Morta Leste aqui, né? Fechou. Ver a porta pra gostar de incubação. Taxa de sucesso. Taxa de sucesso. Seção pequena eu vou tirar, por exemplo. Eu vou pôr a média, tá? Desbloqueou a média, então eu vou pôr a média, obviamente. Bem melhor, né? Pronto. Vamos lá. Só esperar terminar de fazer ali pra voltar a energia. Serato, pelo visto, eu vou pôr ele aqui mesmo. Vou pôr uma aguinha boa aqui também. Fechou. Tá bom, né? Vamos ver como é que vai ser esse lugar aqui, né? Eu achei ele bem duvidoso assim, né? Vamos ver. Anda logo. Ué, essas usinas de energia demoram. Nossa senhora. Demora demais, demais, demais. Aí, a outra Morta, se não me engano, tá do lado, lá pro outro lado da ilha. Lá na outra montanha. Pra trás dessa montanha, zona, se não me engano. Tá bom, vamos lá. Termina logo aí, pai. Na moral mesmo. Deixa eu pôr um banheirinho aqui também. Só um banheirinho. Fechou. Banheira e posto, 930 mil. Agora a gente tem que reerguer isso aqui com um dinossauro, né? Pelo visto, vai ser o ceratossauro de quase todas as ilhas. Ele não vai ter um ceratossauro. O que que é isso? Deixa escolha também, né? Atenção, porque este contrato poderia realmente nos ajudar. Foi. Vamos pôr isso aqui agora. Pronto. Vamos lá. Ceratossauro com 107 de ataque, cara. Vai ficar muito caro, mas vamos ver aí. Vou deixar o vermelho? Não. Ele vai ficar mais caro, né? Vamos ver. Vamos ver. 107. 108 aqui, ó. Vai ficar 715 mil. Pronto. Agora zerou, pai. Nós estamos pobres. Agora nós temos que liberar esse ceratossauro para a gente conseguir reerguer aqui com ele. Vai tomar no seu rabo. 3 velocirapod. Não, vai. Beleza. Agora só esperar esse carinho ficar pronto aqui, cara. Não tem mais o que fazer, não. Vamos lá. Tá aí, rapaziada. Oh, que bonito, hein? A lua cheia lá e ele rugindo para ela. Isso é louco. Fechou com classe. Fechou com classe, exato. Esperança. Não será esperança porque esse parque é aqui para salvar só por Deus, né? Não tem ninguém, rapaziada. Olha só. Agora que vai começar a aparecer algumas pessoas por causa do ceratossauro. Tem que pôr um carnívoro de começo assim para dar uma chamada de atenção, né? Bom, é um cerato de novo, né? Mas tá bom. Deixa o grandão aí. Já está comendo aqui no lugarzinho dele. É isso. Eu estou com essas missões aqui de fazer uma expedição de um herbívoro grande. Deixa eu ver um grande aqui. Isso é médio. Nasu é médio. Anquilo é grande até o Anquilo, né? Posso tentar aqui, né? Pronto. Vamos ver outras missões aqui. Entretenimento. E lucro 20 mil, cara. Não tem jeito, né? Contratos fazem o mundo girar. Ou é o dinheiro? De qualquer jeito... Toma um contrato para você aqui, né? De todo jeito, né? Pronto. Vou pôr mais um aqui. É, cara. Esse aqui vai ser bem difícil, né? Esse lugar está bem morto. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Mas aos poucos a gente salva esse lugar aqui de novo, né? Igual foi com a Ilha Morta, né? Fechou. Agora o que eu tenho de missão é essas aí, velho. Aí os três tem missão, né? Pensei que o doutor ia ter missão aqui, mas não tem. Mas tem uns três bem da hora. Adaptação solitária, segura de ocupação. Adaptação a pastos, marketing aprimorado. A missão deles é aqui, né? Os três. Domar o Trodon, que é o nome da missão. Trodon. Da hora. Obrigado por ajudar a criar entretenimento. De nada. Agora me dê dinheiro. Uau! Continue assim e o céu vai ser o limite. Adaptação de pastos. O que seria isso? Vamos ver aqui. Algum dinossauro aleatório. Pode ser você. Pode ser você. Ah, esse aqui, ó. Ah, ele vai gostar mais de floresta. Não. Pera aí, não. Não, ele vai gostar mais de campo do que de floresta. Ah, entendi. Entendi. Ok, ok. Entendi. Beleza. Ok. A gente poderia soltar alguns comps, né? Se eu quiser caro, rapaz. 95 mil. Pra cá tá caro, né? Porque não é taposo. Vamos lá. Nós temos que, de todo jeito, dar uma incrementada aqui de espécies, né? Vamos ver o que eu posso fazer aqui primeiro. Primeiro. Eu preciso fazer o centro de pesquisa, né? Senão não tem jeito, né? Tentar fazer isso aqui, ó. Vai, sacudar, mano. Pronto. Tenho 225 mil. Porra. Tá foda, hein? Pra que existe esse dinheiro, hein? Que que é isso? Vou nem fazer minha inspeção, não. Você tá maluco. Vendo um deno-nigo. E quem não gosta de pão? Nem deno-nigo eu tenho, meu parceiro. Como é que eu vou aceitar uma foda assim? Olha, eu vou fazer mais outro cercado aqui, cara. Quando eu tiver mais dinheiro. Que aí, rapaz. Eu posso pôr outro dinossauro, mano. Só que não vou pôr o carnívoro, não. Tá bom de carnívoro. Posso pôr outros iguando a Dom, né? Pode ser, né? Pode ser. Deixa o Esperança aí dormindo. Enquanto eu me viro aqui, né? Tem muito espaço aqui, cara. Muito espaço. Isso é louco. Aí foi. Vamos ver quais pesquisas estão disponíveis. Nenhum. Hcmo de ir à toa, né? Quase vendi esse trem de novo, mas ok. Vamos lá. Raço normal. Se é raço pesado não, ninguém merece. Vamos lá. Lugarzinho para os iguanodons ficarem de boa aqui, né? Não só os iguanodons, né? Posso pôr outros também. Vamos agora dar aquela organizada. Tirar essas folhas aqui. Essa folhagem enorme. Um pouco dessa água pode ir embora, né? Pelo amor de Deus, né? É, ficou melhor. Um pouquinho de areia. Carpirinha. Fica bonito. Só não deixe subir a cabeça. Mas o seu trabalho naquele contrato foi impressionante. Foi. Marketing aprimorado. Pesquisa nova, hein? Vamos ver. Oito milhões, meu. Mas aumenta o lucro dos ingressos, velho. Isso é bom. Ok. Não ganhei mais dinheiro pelo ingresso, né? Eu vou cobrar mais, velho. Vamos lá. Já dei uma olhada neste servicinho. É bom você olhar também. Ok. Beleza, rapaziada. Vamos lá. Quanto que é um iguanodon? Preciso de pelo menos um. Só um já vai bastar, já. Pô, seiscentos mil, mas esse aqui é tunado, né? Sem nada ele é trezentos mil, velho. Aí sim me quebra, né, meu? Aí sim não ajuda, não é isso. Deixa eu pedir algum fóssil de herbívoro grande. O pior é que tem vários, né? Só que tem eles e os pequenos juntos. Aí não tem jeito. Aí não tem como, né? Isso me quebrou tudo. Mas vamos ver aqui. Beleza. Aí eu tenho que dar um jeito de fazer isso aqui dar certo, né? Mas vamos ver aí, né? Isso aqui é aço leve, né? Isso aqui também é aço leve, né? É. Os dois é. Beleza, esperança. Então me ajude, esperança. Mas então esse aqui foi o vídeo, beleza, rapaziada? Fechamos aqui. Esperança vai ajudar nós a ter uma renda melhor aí. Já encheu bastante aqui o parque, né? Quatrocentos e quarenta gente aqui. Beleza? E aí no próximo vídeo eu vou jantar um pouquinho mais de dinheiro. Aí nós ponho só um em Guanadon. Beleza? Só pra ter uma diversidade da hora aqui. Nessa ilha bem pobre por enquanto. Beleza? Então é isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Falou.